E aí galera, boa noite, loja de hoje, 5 segundos aqui, lembrando que eu posto a loja todos os dias aqui 9 horas hein, então se inscreve, deixa o sininho pra você não perder, vamos ver o que que vem Rapaz, Master Chief voltou pra loja, é, hoje né, foi anunciado o jogo lá na Gamescom é, que tava tendo, então a gente imaginou que ele ia voltar Ah, o Marius voltou, ó o Marius, esse aqui acredita que é o agente que é, o agente que é aliado do Jonesy né, lá infiltrado na ordem imaginária Beleza, essas skins aqui, essa skin que é maneira hein, ah, Perita, Astro Assassina, parece que eu nem lembro dessa criatura aqui, meu Deus Ah, essas skins aqui, a Ferrari continua, o Morte também continua, Mulher Maravilha, os pacotões estão aqui, eu não peguei nenhum, nem vou pegar pelo andar da carruagem E Clube do Fortnite, beleza? Destaque da loja então, vai pro Master Chief que voltou, boa noite